Olá, eu sou o Veruska Gweking e esse é o InfoMoney, entrevista super especial, que é com o analista que nos ajudou a construir uma das matérias para o guia Onde Investir 2018. Hoje eu recebo o José Tibans, que é analista da XP Investimentos. Tudo bom? Tudo bom, Veruska? Tudo ótimo. Para situar em vocês o que exatamente, quais foram as carteiras que ele ajudou a construir, vou pedir para o pessoal da equipe técnica mostrar o caminho para o guia Onde Investir 2018. Se você não viu ainda, aqui está o site do infomoney.com.br, aí se você ver em menu, aqui embaixo, guia Onde Investir 2018, só clicar e aí você tem acesso a todas as matérias especiais que a redação fez com orientações de investimentos. E aqui está o fundo de investimentos, você clica e aparece a matéria que eu fiz com o José Tibans e como a matéria fez muito sucesso, pode voltar aqui para mim, Marcinha. Como a matéria fez bastante sucesso, convidei ele hoje para participar de um programa e com a participação também de vocês, nós estamos ao vivo no Facebook, então você pode mandar a sua pergunta para o José Tibans. E se ficou alguma dúvida, viu a nossa matéria, ficou interessado em algum fundo específico, manda a sua pergunta para cá. E eu queria começar a falar com você qual é a vantagem de investir em fundos de investimentos, porque é aquele tipo de coisa que a pessoa pensa, não, vou escolher aqui já uma carteirinha, eles fazem para mim, eu não preciso olhar nunca mais, não preciso me preocupar. É, eu acho que o fundo de investimento, uma das principais vantagens de investir em fundos justamente é essa diversificação que eles trazem. Quando a gente tem investimentos via ativos direto, a gente talvez não consegue muitas vezes diversificar da mesma maneira que os gestores profissionais conseguem. Então essa é uma das principais vantagens. Hoje os fundos são uma das principais classes de ativo, classe de investimento no Brasil. Então hoje a gente teve uma causação bem expressiva em fundos, depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas além da diversificação que traz, a gente pode investir em diversas estratégias diferentes. Então renda fixa, ações, multimercados, que são os fundos mais flexíveis. Então uma gama bem grande de produtos que a gente pode acessar através do fundo de investimento. Eu acho que o mais importante é que os fundos trazem uma gestão profissional. Ou seja, tem uma equipe, um gestor profissional que é certificado pela Ambima, é regulado pela CBM. Então os gestores passam o dia inteiro ali realmente estudando o cenário macroeconômico, o cenário político e fazendo compras e vendas de ativos financeiros de maneira bem flexível. Enfim, muitos mandatos são bem livres, ou seja, ele pode acessar uma gama bem grande de investimentos. E um dos setores que a gente recebeu na redação e que foi interessante é que você preparou carteiras tanto para aplicação inicial de valor infinito, para quem tem um pouco mais de grana para investir, como também carteiras de até 10 mil reais, aplicação mínima em cada fundo. Porque às vezes quem está começando a sair um pouco da renda fixa, se aventurar, se arriscar um pouco mais, pode achar que precisa ter muito dinheiro para começar. Mas não precisa ter alguns fundos disponíveis. Certamente. A gente tem fundo disponível com mil reais de aplicação inicial mínima. Então a gente não precisa ter uma carteira aqui de um milhão de reais para começar a investir em fundos. Com mil reais você já começa a acessar fundos. Quanto mais você tem ali, você consegue diversificar melhor sua carteira com fundos diferentes, de diferentes estratégias. Que teve uma captação muito grande, muitas pessoas, muitos investidores, pessoas físicas, passaram a investir em fundos multimercados, segundo dados compilados da Ambima, de todo o ano passado. E conversando com analistas em outros programas, muitos até disseram que os fundos multimercados eram uma opção para quem queria buscar mais ganhos. No momento que a renda fixa a gente teve uma queda bem forte da taxa básica de juros e que era uma forma de diversificar. Você acredita que esse tipo de fundo é uma forma para quem já está acostumado com renda fixa começar a dar os primeiros passos para a renda variável? Começar a se arriscar um pouquinho? Bom, acho que os fundos multimercados são sim uma excelente alternativa para sair da renda fixa, começar a investir em um tipo de ativo diferente. Com a taxa de juros um pouco mais baixa, como a gente está observando, em patamares de 7% ou até menos na próxima reunião do Copom, os fundos multimercados, primeiro, historicamente eles performam melhor em momentos de taxa de juros menor. Então, com a queda de taxa de juros, eles conseguem oportunidades no mercado que conseguem gerar realmente retorno nesse ambiente. Outro ponto é que com a taxa de juros elevada, como você disse, os ativos de renda fixa passam a ser mais atrativos para o investidor. E os fundos multimercados, por ter uma flexibilidade e por poder trabalhar com câmbio, trabalhar com bolsa, trabalhar com ativos de renda fixa também, eles têm muito mais instrumentos para conseguir extrair maior rentabilidade dos ativos de risco nesse momento. O que é importante? Existem fundos multimercados com um mandato um pouco mais arriscado, que tem uma volatilidade maior e pode trazer maior rentabilidade para o investidor, mas também maior risco em algum momento poder ter alguma rentabilidade negativa em algum mês ou outro. Mas existem aqueles fundos multimercados com uma volatilidade um pouco menor. Então, é importante entender muito bem o que o fundo está proposto. E a gente tem um regulamento de cada fundo que justamente explica o que ele pode e o que ele não pode fazer. É isso que casa com uma pergunta que veio aqui do Facebook. O Marcos Zanoli pergunta, na sua opinião, qual o maior cuidado que o investidor deve ter ao escolher um fundo? Porque então não é só essa história de, ah, vou sair da renda fixa, fundo multimercado é uma boa para esse momento e vou escolher qualquer um. É, vamos lembrar que multimercado é uma categoria bem ampla de investimento. Então, a gente conta com fundo multimercado que investe, por exemplo, no exterior, que tem um mandato muito diferente de um multimercado que investe em juros e moedas, por exemplo. Então, multimercado é um negócio muito generalista para a gente tratar todos os fundos iguais. Então, o que a gente precisa entender? O que se propõe e qual é o risco que aquele fundo está disposto a correr? Dito isso, esse é o primeiro cuidado em termos de risco e retorno que o investidor tem que correr. O que é importante na hora de selecionar um fundo? A rentabilidade é importante, sim. Obviamente, a gente quer fundos que ao longo do tempo eles tenham uma rentabilidade, mas não podemos olhar só a rentabilidade do fundo de curto prazo, principalmente. O fundo que investiu e, enfim, performou melhor nos últimos 12 meses, não quer dizer que ele vai estar também, vai estar no primeiro quartil ali de performance na indústria nos próximos 12 meses. Então, é importante olhar janelas passadas, janelas mais longas. E mais importante que isso, como os fundos de investimento têm pessoas por trás, têm uma equipe de gestão, têm um gestor responsável ali por comprar e vender os ativos, é importante entender o histórico dessas pessoas, como está formada a equipe. Ou seja, o business de gestão de recursos, de fundos de investimento, é pautado bastante na capacidade que as pessoas que estão fazendo a gestão desse fundo de gerar resultado no longo prazo. Então, é importante a gente fazer uma análise também qualitativa e entender realmente quem está por trás daquele negócio. Sim, e como é um gestor, é uma gestão ativa, isso demanda um trabalho. Tem também alguns investidores que se assustam, tem a taxa de administração, mas também tem uma taxa que é cobrada aí de acordo com o que supera o CDI. Como que é feito esse cálculo? Por que que muitas vezes vale a pena você pagar, investir num fundo que tem essa outra taxa também? Bom, as duas principais taxas de um fundo de investimento são a taxa de administração e taxa de performance. A taxa de administração é uma taxa ao ano, cobrada. Nos multimercados, por exemplo, o típico na indústria é 2% de taxa de administração ao ano, que quando você observa a rentabilidade do fundo, ela já está líquida dessa taxa. Então, ela já foi descontada essa taxa. Você não precisa se preocupar com ela na hora de calcular a sua rentabilidade. Para que ela serve? Justamente para remunerar essa equipe que tem por trás de um fundo. Quando a gente pega um multimercado, muitas vezes tem multimercados com 30 pessoas na equipe. Seja de pesquisa, seja de gestão. Ou seja, é uma empresa grande que está por trás e precisa ser remunerada pela gestão. Então, é uma taxa que você paga pela gestão profissional que o gestor está ali no dia a dia comprando e vendendo ativos, fazendo suas pesquisas. Então, é dessa maneira que a gente remunera. E a outra taxa que a gente comentou é a taxa de performance. A taxa de performance, o objetivo dela é alinhar os interesses do gestor com os interesses dos cotistas. Quando um fundo performa bem e acima do CDI, por exemplo, ele cobra lá, por exemplo, 20% do que exceder o CDI. Então, todo o resultado que o gestor gera, ele cobra 20% sobre aquele resultado acima do CDI. O que isso implica? Acaba tendo um alinhamento de interesse entre o gestor e o cotista, porque se o gestor performa mais, o cotista vai pagar mais para ele. Mas, do lado do cotista, a vantagem é que o fundo está performando melhor. Então, é uma história de ganha-ganha. Quanto mais o fundo performar, mais vai ser cobrado de taxa de performance e todo mundo está ganhando. Então, é um estímulo para o gestor fazer o trabalho o melhor possível para dar um rendimento melhor também para o investidor. Exato. Essa é uma das principais linhas de receita de uma gestora de recursos e é assim que os gestores são remunerados. Não são todos os fundos de investimentos que têm essa taxa de performance, mas os que têm, quanto que normalmente é cobrado? A taxa de administração é uma taxa que você vai ver em todos os fundos de investimento. A taxa de performance, não. Geralmente, os fundos multimercados cobram sim taxa de performance e, em geral, ela é cobrada 20% do que excedeu o CDI. Então, se a gente pensa no CDI de 10, se o fundo performou 12% no ano, esses 2% que ele gerou acima do CDI, 20% disso vai ser pago ao gestor. E, de novo, a rentabilidade é líquida tanto da taxa de administração quanto da taxa de performance. Falando de alguns fundos que você escolheu, tem aqui o Azequest, que ele aparece em várias carteiras. Acho que o pessoal da técnica pode mostrar aí. Eu estou olhando as carteiras que estão dentro da matéria. Então, a gente tem o Azequest Luce aqui. Para conservador, ele também aparece no perfil moderado aqui e ele também aparece na agressiva. O que acontece com o fundo de investimento? Porque, normalmente, a gente pensa que o conservador é aquele fundo que não vai ousar muito e o agressivo é aquilo. Você corre o risco de ter alguns meses muito negativos e outros ganhos muito elevados que vão compensar. Como que o fundo consegue atender diferentes perfis? Então, para explicar como que funcionou a elaboração dessas carteiras. Primeiro, a gente pegou o que o Comitê de Análise Macroeconômica da XP determinou em termos de percentuais. Então, todo mês tem um comitê com a equipe econômica da XP que eles definem quanto terá percentual de ativos pós-fixados, bolsa, ativos pré-fixados, enfim, todos os ativos. E esse percentual é determinado para a carteira conservadora, moderada e agressiva. Na carteira conservadora, a gente tende a ter maior concentração de ativos pós-fixados, mais conservadores mesmo, que o cliente não vai ter tantos sustos ao longo do tempo. Essa parcela de ativos pós-fixados para a carteira agressiva é muito menor, mas ela existe justamente para balancear a carteira. Não é porque a carteira é para um investidor agressivo que só teremos fundos agressivos dentro dela. Então, o que a gente tenta fazer aqui é balancear para que a gente tenha mais fundos agressivos sim, que vai poder entregar para o cliente o maior retorno ao longo prazo, mas é importante também ter alguns fundos conservadores para naqueles momentos que o mercado estiver para baixo, enfim, alguma volatilidade maior, por algum problema político e econômico, esses fundos mais conservadores segurarem um pouco a rentabilidade da carteira. Você citou problemas políticos e econômicos, a gente vai ter um ano bem animado, se é que a gente pode falar assim, 2018. Tem eleições, os candidatos, normalmente essa etapa do ano, a gente já tem uma noção de quem serão os pré-candidatos, mas muita coisa pode acontecer, inclusive envolvendo a justiça. Teve corte da nota do Brasil, da S&P, da semana passada e os fundos também podem ser uma forma desse investidor se proteger do que rola aqui dentro do país. Tem fundos que investem lá fora. É, isso é fato. A gente conversa com muitos gestores no dia a dia e a grande preocupação para o ano de 2018 é justamente as eleições. Não se sabe ainda, apesar de a gente ter uma expectativa de quem serão os candidatos, a gente entende que nos próximos meses, principalmente a partir do segundo trimestre do ano ali, a gente vai ter um mercado bem mais volátil ali. Então, o mercado de renda variável, o mercado de títulos de inflação e prefixados deve sofrer um pouco ao longo dos meses. E por que os multimercados, em geral, eles são importantes nesse sentido? Como a gente já disse, tem uma gestão ativa, ou seja, mesmo em momentos de queda, os gestores estão ali no dia a dia tentando se proteger e proteger a carteira do fundo. Um ponto adicional, que você comentou, são os fundos internacionais. Acho que os fundos internacionais são interessantes que dão bastante acesso aos investidores brasileiros na hora de investir seus ativos. Hoje, quando você vai investir em ativos lá fora, diretamente, talvez você precise ter um ticket um pouco maior, você precisa ter um patrimônio mais elevado para valer a pena os custos que você paga ao abrir uma conta lá fora. E os fundos fazem justamente, dão justamente esse acesso a você. Então, o investidor que tem R$25 mil, por exemplo, ele consegue já acessar fundos de investimento no exterior. Isso foi uma mudança que a gente teve na CVM em 2015, no final de 2015, que justamente deu maior acessibilidade para tíquetes menores. E aí os gestores começaram, principalmente as gestoras de recursos lá de fora, trazer seus veículos para cá e realmente fazer a gestão desses fundos. E os multimercados também têm a liberdade de atuar lá fora. Comprar, por exemplo, bolsa nos Estados Unidos. Isso tem sido um call de alguns fundos multimercados atualmente, que é justamente aproveitar essa alta do S&P para compor a carteira. Então, no momento que a gente espera de bastante volatilidade no mercado doméstico, a gente colocou nas carteiras recomendadas de fundos, alguns fundos internacionais justamente para diversificar. E aí, se o mercado doméstico passar por algum período de volatilidade bastante elevado, o que a gente espera, esses fundos internacionais podem segurar e até gerar alfa para o fundo. Certo. E aí tem gente que, mesmo tendo essa carteira, essas opções com carteira de até R$10 mil, é aplicação mínima de até R$10 mil cada fundo. Ela olha a sua carteira, mas ela não vai conseguir ali fazer todos os aportes, conforme você falou, tem aqui, tem alguns fundos com 20%, 10% da carteira. Como ela pode olhar para essa carteira e escolher dentro das suas opções, que você já deu aqui no guião de investir, o que ela pode levar em consideração se ela não consegue investir em todas as suas sugestões? Ali, eu acho que vale a pena entender a carteira. Muitas vezes, em alguma carteira na agressiva, moderada ou na conservadora, existem dois fundos, por exemplo, da mesma estratégia. Que aí a gente tenta diversificar, ao invés de colocar 50% em um fundo de crédito, por exemplo, a gente coloca 25% em cada um. Justamente para não ficar concentrado em um gestor só. Caso o investidor não tenha esse ticket, somando, colocar R$10 mil em cada um, por exemplo, não tem problema você colocar. O que importa é quando você abrir a carteira do fundo, você vai perceber que você está bem diversificado entre os ativos do fundo. Então, todas as alternativas que a gente colocou aqui, a gente tem conforto, a gente recomenda de fato, a gente conhece as casas, faz updates diários quase aqui na nossa área. A gente tem uma equipe de analistas justamente que vem acompanhando esses fundos. E isso é importante, porque como você tinha comentado, Verusca, como a gente acompanha um fundo, a gente pode investir e deixar para sempre, não funciona bem assim. Sim, obviamente, é um investimento de longo prazo que, teoricamente, se você conhece a gestora e, enfim, você analisou ali e entende que é uma boa casa, você pode ficar tranquilo, mas é importante entender se há mudanças ao longo do tempo. Como é um business de gestão de pessoas, é importante analisar, por exemplo, se aquele gestor continua sendo o gestor do fundo daqui a um ano, daqui a dois anos. Porque muitas vezes há algumas migrações de equipe, por exemplo, de uma casa para outra. Então, a gente tem que entender isso e avaliar se teve alguma mudança estrutural na gestora, se a gente vai resgatar daquele fundo ou se vai migrar para outro, enfim. Basicamente, o acompanhamento tem que ser dessa maneira. Falando ainda de perfil, uma última dúvida, porque eu percebi aqui que tem ações em multimercados com investimento exterior, mesmo nas carteiras moderadas, para até 10 mil, também tem alguma coisa aqui que você consegue arriscar um pouquinho mais. Para quem está assistindo a gente e não tem um perfil tão claro de se é totalmente conservador ou se é moderado, como que ele pode perceber, fazer uma autoavaliação para escolher dentre essas carteiras aonde ele se encaixa? Hoje a gente tem alguns testes de suitability justamente para você entender em qual perfil você se encaixa. Mas, basicamente, é você tentar entender se você tem estômago para perdas ou não, se você precisa desse dinheiro no curto prazo, isso é muito importante. Quando o cara precisa de uma liquidez, a gente não recomenda que coloque os investimentos em fundos muito agressivos. Então, quando se precisa de dinheiro para amanhã, para alguma compra, alguma aquisição de ativos no curto prazo, é importante a gente entrar num fundo mais conservador justamente porque você pode entrar numa janela ruim e se precisar resgatar, você vai resgatar menos do que você investiu. Então, um fundo conservador seria mais recomendado. Então, basicamente é isso. E, obviamente, investimento sempre se trata de risco-retorno. Quanto mais retorno você exigir do investimento, mais risco você tem que estar disposto a correr. E é isso que a gente traz nas carteiras aqui. Certo. E todos os fundos que você indicou aqui, eles estão disponíveis na XP Investimentos, né? Todos estão disponíveis. Até a gente tem aqui a plataforma de fundos, a gente adicionou alguns fundos imobiliários também na carteira. Então, todos eles, você abrindo uma conta na XP, você tem acesso a eles. É bem fácil na plataforma que você tem a lista de fundos ali, a aplicação é bem rápida, você assina um termo para cada fundo que você vai investir. E a partir daí, tudo online, né? Tudo online, tudo online. Tá certo. Bom, o nosso tempo já está super estourado. Muito obrigada, Tibã, por ter vindo aqui esclarecer. Foi, como a gente tinha comentado até com você antes da gente entrar no ar, foi uma carteira, todas as carteiras foram super elogiadas justamente por atender aí uma gama de investidores bem ampla. Provavelmente a gente vai receber algumas perguntinhas. Não deu para fazer todas as que vocês mandaram aqui no Facebook. fiz bem poucas, mas a gente pode marcar aí um outro encontro para falar com o pessoal sobre fundos de investimentos. Sem dúvida, estou sempre à disposição. Obrigado pelo convite. Muito obrigada e muito obrigada a você, investidor e investidora, pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho